A floresta é um lugar extremamente aterrorizante, especialmente se você é um caçador ou gosta de acampar. Provavelmente, já enfrentou os desafios ao ar livre, porém, a experiência nas matas muda drasticamente quando tudo está silencioso e as criaturas acreditam que ninguém está por perto. Isso acontece com pouca frequência, mas câmeras de trilho instaladas na floresta ocasionalmente capturam os momentos mais estranhos e assustadores. Esses registros podem ser tão perturbadores que te afastariam da floresta por um bom tempo. Desde a história assustadora do vendigo até uma estranha esfera brilhante, aqui estão 15 coisas arrepiantes que foram flagradas pelas câmeras de trilha. No 12º lugar, perseguição de demônio aos servos. Parece que a presa está sempre em perigo, pois alguns predadores são mais implacáveis de ultrapassar. Basta dar uma olhada neste vídeo, onde você tem uma chance de escapar de um demônio alado. Essa imagem circula na internet quase todos os anos, e até hoje o mistério por trás da identidade dessa criatura não foi resolvido. Existem várias teorias sobre o que essa criatura poderia ser, mas a explicação mais aceita é que se trata do infame Jersey Devil, também conhecido como o demônio de Lydes. A história do Jersey Devil remonta ao século XVIII, de acordo com o folclore local. Uma mulher chamada Jane Lydes, também conhecida como Mãe Lydes, era tida como Mãe do Diabo. Ela vivia no condado de Atlantic, em Nova Jersey, durante o século XVIII. Mãe Lydes era uma mulher comum até engravidar pela décima terceira vez. Acreditasse que sua sanidade piorava a cada dia, e ela amaldiçoou a criança que carregava em seu ventre, acreditando que ela estava amaldiçoada. Segundo as histórias, Mãe Lydes chorava todas as noites devido ao diabo que estava prestes a dar à luz. Em uma noite de tempestade, em 1735, Mãe Lydes deu à luz a um bebê aparentemente normal. No entanto, com o tempo, a criança lentamente se transformou em algo diferente de um bebê normal. Ela desenvolveu cascos nos pés, sua cabeça se transformou em uma cabeça de cabra, cresceram horríveis asas de morcego em suas costas e uma cauda bifurcada apareceu em seu traseiro. Desde então, o Jersey Devil tem aterrorizado muitas pessoas no estado, e aqueles que infelizmente cruzam seu caminho sempre têm uma experiência desagradável para compartilhar, se conseguirem escapar. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em décimo primeiro lugar, Objeto Flutuante. Há algumas coisas que só podem ser percebidas se você olhar bem de perto. Por exemplo, este estranho orbe que apareceu em dezembro de 2022 durante a filmagem de um trilho. À primeira vista, você pode não notar nada de estranho neste clipe. No entanto, o proprietário, que conhece bem essa região das matas, imediatamente percebeu a presença desse misterioso orbe em movimento. Se você observar atentamente a parte superior do vídeo, verá uma luz circulando em torno do orbe. Definitivamente, não se parece com um avião, drone ou qualquer inseto conhecido. A luz infravermelha destacou ainda mais esse objeto flutuante desconhecido. A maneira como se movimenta dá a impressão de que é algo vivo, quase como uma pequena fada. Então, surge a pergunta, o que poderia ser? Será um ser vivo ou apenas um inseto comum que parece estranho devido ao efeito da luz? No décimo lugar, eles estão te observando. A sensação de estar sendo observado quando se está sozinho é incrivelmente aterrorizante, especialmente se você estiver em um lugar isolado, no meio do nada. Você fica sem saber se é apenas seu pressentimento ou se realmente alguém ou algo te perseguindo ou observando de longe. Essa situação pode ser ainda mais perturbadora quando você vê um par de olhos brilhando, especialmente no escuro. Mesmo sabendo que provavelmente pertencem a um animal, é difícil não sentir que eles pertencem a algo mais sinistro, um monstro pronto para devorá-lo e atacar a qualquer momento. No entanto, é completamente normal que os olhos dos animais brilhem à noite. Isso ocorre porque eles têm uma camada reflexiva atrás de suas pupilas, chamada tapetum lucidum. Essa estrutura permite que a luz que entra em seus olhos seja refletida, aumentando a quantidade de luz disponível para seus olhos e melhorando sua visão em condições de pouca luminosidade. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um par de olhos brilhantes te observando no escuro, saiba que é simplesmente uma peculiaridade da anatomia de certos animais e não um sinal de algo mais sinistro. Em nono lugar, a indescritível criatura conhecida como o pé grande. Em Alberta, no Canadá, um homem que monitorava sua propriedade capturou imagens estranhas através de uma câmera de trilha pertencente a uma associação de conservação. O vídeo, supostamente registrado em 2 de março de 2015, parecia normal até que, alguns segundos depois, uma enorme e peluda criatura atravessou o local. Aqueles que viram o vídeo afirmam que a criatura não era nada menos do que o lendário pé grande, também conhecido como Sasquatch. Considerando que as pessoas locais têm conhecimento sobre a vida selvagem em suas florestas e não há nenhum animal conhecido na área que se assemelhe a essa criatura indescritível, a possibilidade de uma criatura parecida com um macaco e impossível de ser definida habitar as matas de Alberta permanece intrigante. Será que realmente existe uma criatura semelhante ao pé grande vivendo nas florestas dessa região? Essa é uma questão que desperta muitas teorias e discussões sobre a existência dessa misteriosa figura lendária. No oitavo lugar, Animal Selvagem Lutando Se você já teve a chance de ver guaxinins e vive em uma área onde eles são incrivelmente ativos, provavelmente conhece a natureza insana dessas criaturas. Guaxinins são inegavelmente uma das criaturas mais fofas do mundo, mas também estão entre as mais inteligentes e travessas. Graças aos seus polegares opositores, eles podem facilmente abrir fechaduras e travas, transformando-se rapidamente de criaturas adoráveis em pequenos gêmeos travessos quando começam a roubar comida ou até mesmo danificar propriedades. Neste primeiro clipe, você pode testemunhar um guaxinim lutando com um servo três vezes maior que ele. Geralmente, o tamanho no reino animal prevê quem sairá vitorioso numa luta, mas com guaxinins, isso nem sempre é o caso. Essas criaturas podem ser assustadoras, especialmente quando comida está envolvida. Observe como um guaxinim solitário usa si mesmo como uma barricada entre o servo e o alimentador de servos. Se você é um caçador, provavelmente já vivenciou a frustração de montar um alimentador de viados para observar a vida selvagem em sua propriedade, apenas para ver guaxinins tomando posse da comida. Da mesma forma, se você é proprietário e montou um alimentador de pássaros perto de sua casa, pode ter se deparado com guaxinins gordos devorando tudo o que deveria ser para os pássaros. Outros proprietários, como mostra o próximo clipe, precisam recorrer a medidas criativas para impedir os guaxinins de se apossarem da comida. Neste caso, um guaxinim é surpreendido ao sentir uma sensação ao tocar o alimentador de pássaros, mas você pode notar que ele continua incrivelmente bem alimentado e o pequeno choque não o afeta de forma alguma. No sétimo lugar, Sprinkles, o palhaço. Se você tem medo de palhaços, saiba que não está sozinho, pois colofobia é o termo que descreve o medo extremo desses personagens. Embora eles sejam conhecidos por suas maquiagens exageradas e supostamente engraçadas, muitas pessoas acham seus traços e maquiagens vagos e perturbadores, o que leva ao receio de encontrá-los, mesmo sendo artistas. Infelizmente, o recente surto de palhaços em 2016 não ajudou a melhorar sua reputação, visto que são frequentemente associados a comportamentos criminosos e até mesmo assassinos. Essa associação sombria acabou transformando o entretenimento de palhaços em algo aterrorizante para muitas pessoas. Uma das imagens mais assustadoras envolvendo palhaços é capturada por uma câmera de trilho em uma floresta. Essa foto, tirada em 1973, mostra um palhaço inchado congelado em uma pose alegre, mas sua história é realmente horripilante. Supostamente, esse palhaço é conhecido como Sprinkles, um apelido estranhamente irônico para uma figura tão assustadora. A história sombria de Sprinkles remonta ao acidente de uma caravana de artistas de circo viajando pelas montanhas Apalaches em um dia nevado. Vários carros da caravana despencaram de um penhasco, e dois palhaços sobreviventes contaram uma história trágica sobre o que aconteceu aos outros dois ocupantes. Alegadamente, Sprinkles persuadiu os outros a comerem o corpo de um dos artistas mortos para sobreviverem. Quando foram resgatados, Sprinkles começou a agir estranhamente, mantendo os sobreviventes reféns até que conseguiram escapar e derrotá-lo. Embora o nome possa parecer cômico, a história de Sprinkles é tudo menos engraçada. Essa figura é lembrada por muitos como o palhaço canibal que provocou medo em Kentucky e além, fazendo com que as pessoas fiquem arrepiadas só de imaginar encontrá-lo na floresta. No sexto lugar, Luta de Ursos. Neste vídeo, podemos testemunhar uma das cenas mais adoráveis de batalha e um confronto entre dois ursos negros que estão em plena mudança de cor, exibindo casacos recém-transformados. É visível como esses dois animais lutam ferozmente entre si, talvez disputando território. Embora possam parecer inofensivos, é importante lembrar que ursos negros são criaturas formidáveis e devem ser tratados com respeito. Embora a maioria dos ursos negros raramente seja agressiva e ataques reais sejam pouco comuns, é essencial manter distância deles, considerando que são cerca de cinco vezes mais fortes que um ser humano médio. A melhor abordagem é evitar confrontos e permitir que esses majestosos animais sigam seus caminhos tranquilamente na natureza. Um simples erro ao lidar com um urso negro pode ter consequências graves, já que sua força é suficiente para causar danos severos. Em quinto lugar, Urraki. É realmente curioso o número de vezes que servos são perseguidos por criaturas misteriosas, e aqui está mais uma filmagem do pobre herbívoro sendo assustado mais uma vez por outro monstro não identificado. A imagem foi capturada em 2012, e a criatura humanoide flagrada observando o servo tem gerado controvérsia. Algumas pessoas afirmam que o observador é nada mais do que um ser humano que teve seu rosto distorcido pela qualidade da câmera de trilha. Porém, a aparência dessa entidade não se assemelha em nada a um humano real, na verdade, ela parece mais um alienígena ou um cadáver do que um ser humano comum. Poderia ser esta uma criatura extraterrestre ou o lendário Haki? O Haki é uma criatura fictícia conhecida por seus membros extremamente longos, corpo esguio e seu ódio intenso de ser visto por qualquer pessoa. Supostamente, quando em pé, Urraki atinge 3 metros de altura, mas geralmente é visto agachado e andando de 4. Ao atacar suas vítimas, abre a boca de forma grotesca, assemelhando-se a uma cobra prestes a engolir sua presa. Diversas histórias cercam o Haki, mas a mais famosa envolve uma mulher que o viu sentado na beira de sua cama, observando-a enquanto ela dormia. Disse que o Haki costuma entrar no quarto de suas vítimas para provocar pesadelos antes de matá-las durante o sono. O mais estranho dessa criatura é seu ódio de ser visto, pois dizem que evita pessoas, mas fica furioso quando alguém vê seu rosto. Agora, o mistério permanece. Essa entidade misteriosa é realmente o lendário Haki, ou será que há uma explicação mais plausível para sua presença na filmagem? De qualquer forma, o temor em torno desses encontros bizarros é justificado, e o debate continua sobre a verdadeira natureza dessas criaturas assustadoras. Enquanto isso, o Iat decidiu sair para caçar viados, sem suspeitar do inesperado que pode encontrar em seu caminho. Em quarto lugar, em monstros perseguindo viados. Um caçador na América do Norte se deparou com uma situação intrigante ao revisar a filmagem de sua câmera de trilha. No vídeo, uma estranha criatura, com aparência humanoide, é vista agachada atrás das árvores, perseguindo um servo próximo à beira da estrada. O ser se assemelha a um predador esperando o momento perfeito para atacar sua presa. A criatura em questão parece desprovida de rosto e possui membros incrivelmente longos. Sua presença misteriosa desencadeou suspeitas sobre as florestas, deixando todos intrigados com sua verdadeira identidade. Ninguém conseguiu determinar com certeza o que essa entidade é, o que intensifica ainda mais o mistério. Agora no nosso tópico de hoje. Após o caçador postar a foto na internet para obter opiniões, muitas pessoas sugeriram que a criatura se assemelha a um ser mítico conhecido como Skynvalkir, uma bruxa que tem a habilidade de assumir a forma de animais. Outras teorias incluem a possibilidade de ser um troll ou até mesmo um simples macaco. Enquanto alguns acreditam na autenticidade da criatura, outros argumentam que a imagem é falsa. Diante dessa controvérsia, o que você acha que essa criatura pode ser? Comente abaixo sobre o tópico de hoje e compartilhe sua opinião sobre esse intrigante enigma. Vamos continuar explorando e debatendo os mistérios que a natureza nos apresenta. Em terceiro lugar, a história assustadora do vendigo. Há uma foto intrigante postada em um fórum online que tem uma história bastante interessante por trás dela. Talvez você já tenha ouvido falar da palavra vendigo na mitologia. Um vendigo é uma entidade maliciosa que é conhecida por vagar pelo Canadá e Estados Unidos. Em muitos casos, essa entidade é considerada um espírito, mas tem a habilidade de possuir humanos e também assumir a forma humana. Diz-se que um humano possuído por um vendigo teria uma fome insaciável e, mais tarde, desenvolveria o desejo de canibalizar outros humanos. Eles são frequentemente descritos como monstros famintos que crescem à medida que consomem mais. Apesar disso, possuem uma estrutura corporal magra e frágil. Embora sejam retratados como seres irracionais em algumas histórias, em outras, são descritos como seres capazes de pensar e tomar decisões rápidas. Uma história folclórica narra o sequestro de um menino indígena por um vendigo. No entanto, o menino era muito magro para que o vendigo comece, então o carregou consigo enquanto procurava comida para se certificar de que ele se tornaria adequado para ser comido. O monstro cortou as mãos do menino para verificar se havia carne suficiente, mas, apesar disso, o menino permaneceu magro e frágil. Eventualmente, o vendigo e o menino chegaram a uma aldeia indígena, onde o monstro pediu ao menino para buscar comida para ele. Em vez disso, o menino corajosamente contou sua história aos aldeões, que acreditaram nele e prenderam o vendigo. No entanto, mesmo depois de ser ferido, o monstro ainda estava vivo e comendo seus próprios membros para se manter vivo. Os aldeões, finalmente, cortaram o vendigo em pedaços. Segundo outras histórias, os vendigos ainda existem até hoje e supostamente entram na mente daqueles que comem carne humana. Essa entidade mítica permanece como uma figura enigmática e temida até os dias de hoje. No segundo lugar, o urso destrói câmera de trilha. O uso de câmera de trilha pode envolver um investimento considerável, custando 500 reais ou até mil reais, o que não é exatamente uma quantia insignificante. Portanto, é compreensível que os caçadores fiquem frustrados ao verem suas câmeras de jogo sendo destruídas por animais selvagens. Infelizmente, não há muito que possa ser feito quando os instintos naturais dos animais os levam a danificar equipamentos. Recentemente, um caçador conseguiu capturar um vídeo em que um filhote de urso estava curiosamente interagindo com sua câmera de trilha, instalada em seu campo de caça. Embora não acredite que a intenção do jovem urso fosse destruir o dispositivo, a resistência e durabilidade da câmera provaram-se eficientes, e ela permaneceu intacta. Eventualmente, o caçador conseguiu recuperar a câmera. Em outro vídeo, no entanto, a esperança de que a câmera continuasse funcionando desapareceu quando um enorme urso preto se aproximou do dispositivo, intrigado, e começou a manuseá-lo. Parecia que o urso simplesmente queria brincar com o equipamento, sem saber que sua força e poder de mordida eram mais do que suficientes para destruí-lo em um instante. Infelizmente, em casos como esse, não há como prever a interação de animais selvagens com câmeras de trilha e outras tecnologias. Enquanto alguns podem ser apenas curiosos e acabam não causando danos significativos, outros podem acidentalmente destruir o equipamento. Os caçadores devem estar preparados para essas eventualidades e considerar a instalação de suas câmeras em locais estratégicos para minimizar o risco de danos causados por animais. No primeiro lugar, as esferas brilhantes. As esferas brilhantes são meras bolas de luz flutuante, e no entanto, elas continuam sendo um dos fenômenos mais misteriosos capturados em câmeras de trilha. Mas o que exatamente são elas? Seriam espíritos, fantasmas, aberrações da natureza ou algo completamente diferente? Apenas imagine quantas outras criaturas invisíveis estão à espreita nas matas. Qual desses clipes de vídeo te assustou mais? E você já teve uma experiência assustadora na floresta? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Além disso, não deixe de conferir outras coisas interessantes que aparecem na tela agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.